Tá sério e voltando para a roça? Agora sim! Agora vai! Agora é o nosso recomeço! Depois de muitas histórias de roubo, de reforma, agora acabamos de dar a última faxina e vamos começar a fazer nossos conteúdos! O Caboclo do Sertão chegou! Esta é a nossa casa na roça. Muitas pessoas já viram alguns vídeos aí e estamos acabando de dar a última faxina para começarmos a fazer nossos conteúdos. Hoje, para lavar essa casa, limpar todinha, só eu e a minha tia que está lá, Margarete Léo, veio de Érico Cardoso. Vamos dar uma faxina agora no varandá, lá dentro. Já está toda limpa. Vamos fazer, ornamentar a nossa sala aqui. Deixar bem bonita, característica. Essa sala vai ter muitos apreteixos do sertão. E aqui vai ter umas cabaças, ó. Já invernizamos. Vai ser bom demais, vai ter muito conteúdo. Tem uns quartos ali, ó. Vamos fazer como aqui. Tudo aqui vai ser bom demais. Só mostrando em primeira mão. Hoje foi dia da faxina. Já demos um geral. Está tudo muito bonito. Estamos terminando. Já é meio-dia de domingo. E estamos aqui desde 7 horas da manhã. Tirando a tinta, o verniz do chão. Limpando tudo. E agora estamos terminando de lavar. Olha lá. Margarete está lá. Margarete não quer falar. Vamos dar uma lavada. Porque agora vai, enfim, começar. Vai curtindo aí. Temos agora vários canais aí. Repartimos os conteúdos para ficar melhor. Este vai ser o Caboclo do Sertão. Conteúdos aqui na nossa casa. Coisas do Sertão. De roça, de fazenda. Comidas, bebidas. Já tem outro canal que é de Paramirim. E é que é do Cardoso. E as cidades adjacentes com notícias, festas e muito mais. Também temos um canal só de pássaro agora. Só passarinho. E o canal já está aí com 600 inscritos. Um mês de vida. Também já acabamos de fazer outro canal. Só com plantas. Isso mesmo. Começamos ontem. Já colocamos alguns vídeos. E vamos começar. Começar. E sem falar no último canal que eu já fiz aí há alguns dias. São meus textos, minhas poesias, minhas músicas. Minhas crônicas. Minhas notícias do dia a dia. Então, são cinco canais. Em breve, estarei divulgando todos aí para vocês. Quem quiser fazer parte de um e de outro, fique à vontade. Cada um vai ter conteúdo diferente. Separamos para ficar melhor. Porque o YouTube não vai bem. Se misturar os conteúdos atrapalha. Às vezes uma pessoa gosta de planta. Outra gosta de pássaro. Outra gosta de comida. E misturar tudo não vai bem. Agora vai ser cada um no seu devido lugar. Voltando para a roça. É tudo de bom. Domingão. Do Recomeço. Valeu, pessoal.